E antes de encerrar esta edição, que tal programar o seu fim de semana? Confira as atrações que vêm por aí em nossa agenda, que apresenta os principais destaques do cenário cultural da cidade. A gente começa a agenda cultural com o pub Jardim Elétrico. Hoje tem música do trio Labela, com o vocalista do Tributo à Legião e mais um vocal feminino. Uma noite com muito pop rock e MPB. Na sexta, é a vez da banda Centauro, com MPB e pop rock. A turma da Mary Jane vai relembrar os maiores sucessos do Charlie Brown Jr. em uma noite de tributo. No subsolo Music Bar, o estilo funk-hop terá a vez na noite do Som da Massa, no sábado. No domingo, Aline Freitas comanda o forró no bailão do Ademir Santos. Os sucessos mais variados do pop rock nacional serão lembrados pela banda Apreza no sábado, no Help Pub. Nesta sexta, tem recepção para os calouros do curso de engenharia de produção, no Apalooza Club. Bruna Roberta vai comandar a festa. O Lá em Casa, o universitário, tem dose dupla nesta sexta-feira. DJ Puff traz o melhor da Black Music e a dupla Becate e Rafael dão voz à música sertaneja. O forró no Clube dos Aposentados, deste sábado, tem show de Genivaldo e Nathanael. No domingo, o Bailão do Calixto terá como atração a dupla de forró Lourival e Branco, a partir das seis e meia da noite, no Salão Nobre do VTC. Hoje tem novidade na Quinta da Boa Música. A banda Tudo Vira Blues tocará em Varginha pela primeira vez, às oito da noite, na Estação Ferroviária. Os músicos preparam uma elaborada playlist, que vai desde os lendários Bebê King e Eric Clapton, até os brasileiros Celso Blues Boy e Blues Etílico. O grupo Primo Trombini se apresenta na noite de domingo, na Praça Getúlio Vargas, no projeto Seressa na Praça. É a partir das oito da noite. A exposição Floricultura começa a mostrar hoje as famosas flores de Olambra. A mostra vai até domingo e fica aberta das dez da manhã até as oito da noite, na Praça do ET, em frente à Concha Acústica. Hoje o Teatro Capitólio recebe um show com releituras dos clássicos do rock, tocadas ao vivo, em um piano acústico. Fala galera de Varginha, eu sou Bruno Krabowski, do projeto Rock ao Piano, e nessa quinta-feira vou estar pela primeira vez na cidade apresentando esse projeto, que traz releituras do rock usando apenas o piano acústico. Então, versões de System, Pink Floyd, Metallica, Guns, Pearl Jam. O show vai acontecer no Teatro Municipal Capitólio, às oito da noite, com ingressos a 30 e 15, a venda no local. Então, espero por vocês lá. Até! Um dos maiores clássicos da literatura, a peça Cinderela, será encenada no Teatro Capitólio, pela companhia Cararteiro, no domingo, às cinco da tarde. Na segunda-feira, o Teatro Capitólio também recebe a peça Puft, o Fantasminha, às duas da tarde. A peça, escrita pela dramaturga brasileira Maria Clara Machado, é considerada um clássico e trata assuntos como tolerância, amizade e solidariedade. Entra em cartaz esta semana, a ação Power Rangers. Ao investigarem o lugar misterioso, cinco jovens descobrem que o mundo está para sofrer um ataque alienígena. Para salvar o planeta, eles deverão superar seus problemas e unir forças com os Power Rangers. Vocês cinco, são os Power Rangers. É hora de morfar. É muito ouro. Este é o seu destino. A agenda da próxima semana pode ser feita com a sua participação. Para sugerir um evento, ligue para 36902711 e 36902110. Ou envie mensagem para tvprincesa.com.br Para sugerir um evento, ligue para ser feita com a sua participação, ligue para ser feita com a sua participação, ligue para ser feita com a sua participação.